Música É o Epontas, a gente vai acompanhar aqui os botoqueiros táticos da Força Tática Você é que fazia a prisão dos indivíduos que estavam fazendo assalto de bicicleta com arma de fogo A gente vai chegar no local Música Então tá aqui os policiais procurando aqui, a gente acompanha aqui o trabalho da Força Tática Um assalto em andamento, os policiais conseguiu fazer a prisão Ninguém sabe se são menores de idade ou maior, mas a gente vai acompanhar Você tem quantos anos? Tenho 15, 14, meu senhor Quantos anos você tá fazendo assalto, quanto tempo você tá fazendo assalto, a bolsa da vítima tá aqui Eu comecei agora, meu senhor Não entendi Eu comecei agora, meu senhor Esse rapaz, o que é que ele é seu? Ele é meu amigo Já tem passagem? Já não Já não, meu senhor Quantos passagens você já tem? Não, senhor Quanta tua idade hoje? 16, senhor Vocês chegaram a falar o que pra vídeo? Não, só eu perdi mesmo pra passar a bolsa Eles me jogaram, tipo, pro cima de um SW4, me encostaram no carro Eles estavam de quê? Eles estavam de bicicleta e eu a pé Qual foi desses dois menores? Tem um louro? Exatamente, esses dois, aí mesmo eu reconheci na hora Levaram o que da cima? A bolsa Já pediram pra passar a bolsa Passar a bolsa e nem olha Nós estávamos fazendo planejamento ali na Força Tática do 1º Batalhão Com o senhor Zamarca e as vítimas foram lá nos informar que dois elementos, camisa vermelha e o outro sem camisa de bicicleta Estavam fazendo assalto aqui nessas imediações aqui armadas De imediatos, viemos aqui e nos deparamos com ele daqui, né? Encontramos aqui esse simulato Alguns objetos, né? Que já estão ali de posse da Polícia Militar E vamos levar agora pra fazer os procedimentos da administrativa Sempre tem ocorrência nessa casa E hoje o pessoal aqui que reside nessa casa Fizeram um arrastão A gente já sabia que esse pessoal estava envolvido no assalto dentro de ônibus E arrastões aqui na próxima companhia Pedimos apoio aqui ao capitão Aldivan Comandante da Força Tarefa Do 3º e do 6º aqui na pessoa de Joatã E conseguimos realizar a prisão dos dois elementos Só pra você ter uma ideia A própria TV Antena 10 Há cerca de 7 dias atrás Mostrou ao vivo uma operação da Polícia Militar Da Força Tática Do 6º Distrito, 3º E da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Aqui nesse local Foi encontrado droga Foi encontrado fugitivo do sistema prisional Agora foi encontrado Essa quantidade de dinheiro aqui com eles A vítima alega que R$ 400 foi subtraído O cara é vendedor de bombom Vendendo bombom Vendendo bombom, tentando ganhar a vida Foi encontrado aqui os bombons da vítima Então não tem dúvida Quanto a autoria do crime Porque o produto do crime Foi encontrado na casa dos acusados E uma parte do dinheiro Esses homens aí que com certeza Esses aí da Força Tarefa Tirando de circulação Esses menores que realmente Menores de idade como relata aí Ainda vai ser confirmado Que dão trabalho, assalto, fazem tudo E agora vão ser conduzidos à central E a gente registrando mais um flagrante Do Repórter 10 Desep, desep, desep